Pois bem, o empresário morreu em Santa Bárbara, é o próximo assunto pra vocês aqui que já começa esse bloco do nosso ação imediata dessa grande tarde de hoje, né? Segunda-feira, hein? Morreu em Santa Bárbara atropelado durante trilha de bicicleta. O acidente aconteceu em Vicinal de Terra, pertinho ali da rodovia dos Bandeirantes. Olha a imagem chegando aí, ó. O empresário Marcos Lourenço da Silva, com 45 anos, morreu na tarde deste domingo aí em Santa Bárbara, atropelado por um caminhão, tá? Olha a bicicleta dele dentro aí sendo transportada depois do acidente, né? Ele fazia trilha com essa bicicleta em uma estrada na zona rural da cidade. Quando ao virar de uma curvinha, bateu de frente com um caminhão usado para o transporte de cana-de-açúcar. Ele era dono do restaurante e pizzaria Company, localizado ali em Americana, morreu no local. O acidente ocorreu numa Vicinal de Terra, né? Localizada nas imediações da sede das indústrias, a home, pertinho ali da rodovia dos Bandeirantes. O empresário era casado e pai de quatro filhos. Lamentável essa participação, né? Quando a gente anda em via, essas menos movimentadas, a gente tem que tomar mais cuidado, porque de repente ali é que acontece o problema quando vê até em cima, né? Claro que as partes, né? Não têm nunca vontade, a gente não busca, não procura, mas sempre é melhor mais atenção. É o caso de estradas que não tem movimento, você abusa e lá na frente encontra alguma coisa, um obstáculo que não dá tempo, né? Então, meu sentimento realmente ao empresário aí que realmente com a morte é chamada na popularidade. Morte besta, né gente? Que coisa chatíssima, muito triste pra nós aqui. Motociclista atropelou um pedestre na Anhanguera e morreu em Limeira. O acidente correu no quilômetro 141. O condutor da moto tinha 48 anos. Homem atropelado de 72 anos foi socorrido em estado gravíssimo. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 141 e esse pedestre, com seus 72 anos, foi socorrido em estado gravíssimo, com fratura exposta e caminhado para a Santa Casa de Limeira. O idoso, ele mora nas proximidades do local onde ocorreu o atropelamento e foi atingido ainda pela moto no sentido capital interior, de acordo com a concessionária. Essas foram as informações colhidas nesse acidente também por aqui, não é? Bom, a todo momento hoje nós temos assim muitas notícias de acidente. Tem dia que a gente fica assim arrepiado de ver tanta ocorrência, né? Fim de semana é realmente assim, né? O forte em diversas ocorrências, mas o acidente de trânsito acontece de monte. Então, sempre é bom mais cuidado, muita cautela, é o que nós estamos recomendando para todos. A gente fala sempre, mas na hora parece que as pessoas se esquecem, não é? E olha só, essa em Limeira, essa em Limeira, o tráfico de drogas está chegando em todos os lugares do país, é claro, né? E até mesmo uma das profissões hoje é uma das profissões mais dignas que está sendo corrompida, não é? Então, eu diria, ganha pouco? Ganha pouco. Falta o governo de São Paulo, dá apoio? Falta. Mas numa dessa, professora, só vai enroscar, só não merece, só não pode fazer isso, nem pensar. Uma professora foi presa na cidade de Limeira com mais de um quilo de entorpecentes. Bota essa imagem para a gente, roda o VT agora. Uma professora de geografia que leciona em uma escola estadual de Limeira foi presa em flagrante com mais de um quilo de entorpecentes. Guarda Civil Municipal foi até a casa da educadora, no centro da cidade, depois de uma denúncia anônima. Nós deslocamos para cá, nós fizemos contato com a proprietária do imóvel, que nos autorizou a entrada aqui. Aí nós conversamos com ela, ela resolveu entregar onde estava o entorpecente, né? Tem cerca de aproximadamente umas 200 pedras de caque. Tivemos a surpresa de encontrar uma professora, de uma vez ou outra, também dizendo a mesma, que de vez em quando é usuário do entorpecente. Mas pelo que podemos ver na residência, encontrando diversos cachinhos aí, dá para se perceber que ela é uma usuária frequente do entorpecente. Fizemos a abordagem na entrada ali da porta da sala e caminhamos até aqui. E nessa gaveta que está aqui, ela estava colocada no lugar ali e a droga estava nesse canto aqui. Foi exatamente ela que nos mostrou exatamente o local. Logo após a apreensão do crack, a professora indicou o endereço dos responsáveis pelo entorpecente, no bairro Jardim Faxina. Um homem e um adolescente foram abordados e confirmaram que na casa da educadora havia mais um quilo de maconha. De volta ao endereço, um tijolo do entorpecente foi apreendido. Todos os materiais foram encaminhados ao plantão de polícia da cidade. Pois é gente, olha só, eu quero, eu estou muito triste com esse fato. Agora imagine professor e outros professores porventura, antes de cometer um crime dessa natureza, desse porte. Preste muita atenção. Você agora vai ser punido de acordo com as normas, arruma advogado e tal, vai dar tudo certinho, né? Embora o flagrante, né? Pouco tempo, réu primária. Mas o detalhe é, a escola e a sociedade lhe condena. Imagine os senhores, o Antônio Carlos tem visto aí a todo momento, eu, você, nós, somos às vezes aí barbarizados por alguma coisa que nem pensamos em fazer. Então as pessoas já condenam a gente assim à distância. Você imagina num caso desse, como é que o pai vai, ah não, aquela professora, ô, peraí, ô. Você viu, ela foi, você entende, ela foi, ninguém vai dizer assim, ela realmente pegou a droga de alguém, estava num momento de desespero, mas já passou. A sociedade precisa começar a compreender esse lado. É tentar, vamos dizer, reaproveitar as pessoas, tentando melhorá-las para colocar de novo no semblante da sociedade. E isso parece que ninguém quer fazer. E dali é um caminho para a entrada de um crime e montar uma quadrilha. Então pense muito nisso, professores. A minha consideração, vocês hoje na escola pública não estão dando aula, né? Então o nosso abraço para vocês. Mas jamais imagine eu pense em algo dessa natureza e se ver um aluno também. Vamos tentar recuperá-lo antes que o mal cresça. Pelo amor de Deus, corta a cabeça. Nesse sábado, moradores do centro da cidade levaram um susto. Isso aqui é boa. Isso aqui é boa porque eu vivo falando para os moradores do meu prédio. Vocês têm que tomar cuidado, eles não acreditam. Olha aí. Susto! Um vazamento de gás provocou uma explosão estrondosa ouvida por volta de 5h55 da manhã, na qual ocasionou um grande pânico em moradores e vizinhos ao prédio do condomínio. Vitória Régia, no centro da cidade. Veja como é que ficou o que aconteceu. Olha lá. O corpo do bombeiro chegando. Foi acionado com várias viaturas para verificar naquela correria a ocorrência. Segundo o sargento Porto, o morador nos informou que, assustado, saiu de sua residência e se chocou ao ver aí vários pedaços de vidros, janelas, gesso, persiana em sua garagem. Ele ainda salientou que a cena era de guerra com todos os moradores correndo para fora do prédio, gritando para que todos saíssem também do local. Um puff estofado foi para cerca de 20 metros do local. Uma das janelas foi parar no telhado do vizinho. É um prédio bonitinho, por sinal, hein? Mas antes dela, bateu na fiação, arrebentou um dos cabos deixando a região sem eletricidade. Olha a situação que ficou o negócio. Gente, aqui é um alerta. Isso aqui, exceção imediata, é mágico, é gostoso por isso. Tudo que eu falo aqui não é para incitar o crime, sim para deixar você mais esperto. Então, por favor, condomínios de Rio Claro e toda a região, você que acompanha a gente aí, olha, faça uma vistoria no prédio, informe os moradores. Muito cuidado. É bom lembrar que a mangueira que fica atrás do fogão tem vencimento. Venceu? O risco é iminente. Chama um técnico para uma revisão no seu fogão. Não só o seu apartamento pode explodir, sua vida em jogo, mas todo o edifício. Pelo amor de Deus, a vida não tem preço. Aproveita o intervalinho agora, liga para a gente, 21 11 7000. Eu volto em um minutinho com as reivindicações da comunidade, hein? Já, já, tem mais aqui para você, não vai perder. Tchau, tchau.